Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre o Bell V-280 Valor, encarado por muitos como sucessor do icônico UH-60 Black Hawk. Chegaram estampas novas na loja, disponíveis tanto para camisetas, como para canecas, visitem a loja e confiram esses e muitos outros produtos, o link está aqui na descrição e também nos comentários. O Sikorsky UH-60 Black Hawk surgiu no final dos anos 70, sucedendo um dos helicópteros mais admirados e respeitados da história, o Bell H.U. Hewie, que se destacou principalmente na guerra do Vietnã, onde foi utilizado em larguíssima escala. Mas após quase 40 anos de uso, e apesar das várias versões e atualizações pelas quais passou, o Black Hawk já está dando sinais de defasagem tecnológica com o exército dos Estados Unidos, exigindo funcionalidades e capacidades que esse aparelho, por mais robusto e eficiente que seja, simplesmente não é capaz de oferecer. Algumas dessas novas exigências incluíam um raio de ação e uma capacidade de carga maiores. Como são exigências difíceis de serem satisfeitas com base num projeto tradicional de helicóptero, os engenheiros voltaram as suas atenções para o tilt rotor, cujo exemplo mais conhecido é o famoso V-22 Osprey. Apesar das suas incríveis qualidades, o Osprey é estupidamente caro, com cada aeronave custando, acreditem ou não, mais de 70 milhões de dólares. Mas o exército estava à procura de uma aeronave mais barata, algo que acabaria por encontrar no V-280 Valor, um projeto também da Bell, mas dessa vez em parceria com a Lockheed Martin, com o V-22 Osprey sendo construído pela Bell, mas em parceria com a Boeing. O V-280 supera o Black Hawk em todos os aspectos, com uma velocidade máxima de 560 km por hora, contra os 294 km por hora do Black Hawk. O raio de ação do V-280 é estimado em 3.900 km, com um raio de combate de quase 1.500 km, muito mais do que os 592 km do Black Hawk. O seu peso máximo de decolagem é também significativamente maior, chegando quase nas 14 toneladas, contra as 10 toneladas do Black Hawk. A tripulação do V-280 será composta por 4 membros, podendo ainda transportar outros 14 militares completamente armados. Poderá ainda transportar uma carga suspensa por ganchos com o peso de mais de 4,5 toneladas. Curiosamente, a fuselagem do V-280 lembra bastante a fuselagem do Black Hawk. Ainda não há certeza sobre os motores, mas sabe-se que o primeiro protótipo virá equipado com dois motores General Electric T-64. Assim como o Osprey, o V-280 irá decolar e pousar na vertical como um helicóptero, mas quando alcançar uma altitude pré-determinada, os seus rotores irão gradualmente inclinar-se até ficarem na horizontal, quando então a aeronave poderá voar como um avião de asa fixa. Será consideravelmente mais leve e menor do que o Osprey, o que irá se traduzir num custo de construção também muito menor. Com alguns especialistas estimando que será pelo menos de 30% a 40% mais barato, igualando-se em preço ao de um Black Hawk versão AH-64E. Até o final de 2017, a Bell realizará o voo do primeiro protótipo, com as estimativas indicando para 2026 ou 2027 a introdução da aeronave nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Quando então iniciará o processo de substituição dos atuais helicópteros Black Hawk, algo que deverá se estender por pelo menos 15 anos. Música 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 Música